Tá morto? Tá morto? Ah, então tá bem, não. Qual é, rapaziada? Tô começando mais um vídeo aqui no canal daquele jeitão. Cara, engraçado que toda vez que a gente começa o vídeo, a gente às vezes tem uma ideia aqui que a gente quer fazer no vídeo, entendeu? Só que nunca dá certo, nunca dá certo a ideia que a gente quer fazer. Sempre sai dos planos. GTRP é assim, cara. GTRP sempre sai dos planos o que a gente quer fazer. Primeiramente, vou ali no hospital, né? Que já vi que eu tenho que... Ave Maria! Já soquei no carro do cara. É, acontece, rapaziada. Vou ali no hospital que eu tenho que... Tenho que arrumar... Arrumar não, tenho que tomar um remédio ali no hospital, né? Vamos lá, rapidão. Daquele jeito. Tranquilo, sem pressa, de boa. Direna, rapaziada. Vê se nós achamos algum veículo buscando aí, certo? É pra fazer os furtos. Trancar o carro, delay, né? Pode mostrar não, o que é que a rapaziada é rápida. Eu que vou fazer essa mentoria. Eu já sei, eu já sei. Ah, eu queria ajudar só pra você não perder essa rapaziada. Você não se passa a nem ser ignorante? Ah, eu sei pra tua vida aí, amor. Bom dia, boa tarde, rapaziada. Gente, a criança aqui, ouvindo, gente. Como que você não vai deixar minha mulher dar minha mentoria, cara? Vai, rapaziada. Tá bom, caralho? Quem que vai dar o cordeiro? Mentoria mais fracassada que tem. Não, não vou dar pra ninguém, não. Meu biruta, você aí, tio. Meu biruta. Tem alguém pra salvar, minha amiga aqui, por favor. Ô, tio Ruivo. Oi. Qual é dessa criança muito louca aí? Sou meu biruta. E aí, calma aí. Como que você tá? Na paz de Deus? Dragon. Tem uma criança ali, rapaziada. Esperar que isso é chamado pra fazer o atendimento, né? O povo aqui é SUS, aqui é o SUS, né? Aqui é o SUS. Rapaz, ninguém chama, então vamos tentar aqui dentro aí. O cara vem lá pedir pra deixar meu carro desligado. Eu falei assim, velho. Mano, deixa meu carro ligado aí, na boa, hein? Desliga o carro, não gasta a gasolina. Eu falei assim. Eu peguei. Pô, não é meu? Você tá gastando a gasolina aí? O cara me chamou aí, pô, toma, mano. O cara vem enchendo meu saco, hein? Até aqui, mano. Tá bom, mano. Até pedir meu... Até para de viajar. Aí, meu patrão. Ó. Dor no pé, cara. Valeu. Tratamento finalizado. É isso aí, rapaziada. Vamos na busca. Na busca do quê? Não sei também. Alguma coisa não vai achar hoje. Tô sentindo, hein, meu patrão. Alguma coisa não vai ter que aprontar hoje aqui. Já vou o quê? Já vou pegar. Vou ali logo no posto ali de gasolina aqui próximo, né? Vai se canta alguma coisa ali pra nós. Opa. Tem um golfe abandonado ali, ó. Só golfe ninguém quer, né, rapaziada? Tem essa. Cara, eu tô com uma chave aqui, cara. Esse quei baixo. Que chave que é essa aqui, rapaz? Quei baixo. Que quei baixo. Calma aí, rapaziada. Dá rapidão. Só deixa eu ver o que é essa chave aqui na situação. Desistir, ver o que é isso. Desistir, desistir. E aí, meu patrão. Queria tirar uma dúvida com o senhor. Toda. O ninho tá valendo alguma coisa? Cara, o ninho é zero pila. Zero, zero. Fechou. Esses carros gratuitos, acho que até esse daí também, o Golf, né? Eles são zero. Eles não dão não, viu, na pintura? Entendi. Valeu, minha chegada. Qualquer coisa, se você achar um VIP ou uma motinha aí boa, você pode trazer que a gente pinta. Dá 50, 50. Com certeza, meu patrão. Já comprou aqui, já? Várias vezes. Oh, bacana. Já é cliente. Valeu, cara. Até mais. É. Vamos dar uma volta na cidade aí. Quem sabe achamos alguma coisa boa pra nós. Rapaz, ali tá cheio de carro. Cheio de carro. Mas e o medo de ir lá? É grande. Mas eu vou. Achei um lugar cheio de carro. Vou invadir lá. Preciso achar um louco pra ir comigo. Preciso achar alguém. Preciso achar alguém, rapaziada. Seja louco pra ir comigo. Não tenha medo. Preciso achar alguém agora. Um comparsa. Deixa eu ver se tem alguém aqui pra me ligar. Ninguém pra me ligar aqui. Vou ter que achar aqui mesmo na rua. Um louco. Fazer amizade. E aí, mecânico. F93, o pico dele. Qual que é? F93. Aê, chegou. Valeu, meu patrão. Valeu, tamo junto, irmão. É nóis. E aí, meu parço. O que você faz aí? Que tá ruim de fone aí, mano. E aí, meu patrão. Tá escutando, não. Tá ouvindo, né? E aí, meu parceiro. Vai na onde? Oi? Vai na onde, meu parceiro? Vou além da coberia, hein? Fazer o quê? Tu é novo aí? Tá novo, mano. Tô precisando do comparsa, cara. Tu quer ser meu comparsa, cara? Por aqui, mano. Cheguei, entra aqui. É o seguinte, meu parceiro. Aqui é o maior ladrão da cidade, cê entendeu? Aqui é o maior ladrão da cidade. E agora, eu tô com uma fonte ali cheia de veículo pra nós fazer uma grana, tá me entendendo? Só que eu tô precisando do comparsa. E tu apareceu na minha frente, meu parceiro. Tu quer ser meu comparsa ou tu não quer ser meu comparsa? Eu tô suave, mano. Pra fazer os bagulhos certos. Cê quer fazer os bagulhos certos? Cê quer ganhar dinheiro ou não quer, cara? Eu quero, né, mano. Mas eu vou fazer o bagulho certo. Cê vai fazer o bagulho certo. Cê vai ficar o dia inteiro fazendo o bagulho certo. Cê nunca vai ganhar nada, cara. Se cê trabalhar comigo, cê vai ganhar milhões. Milhões. Muito dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu não tô nem zoando com você. O que tem que fazer, mano? Cê tem que roubar uns veículos aí na situação, cara. Primeiro a gente vai ali comprar umas paradas. Entra aí. Bando onde essa bike aí. Cê já roubou algum carro, meu camarada? Coloca a cinta aí. Medaliza a G. Coloquei, coloquei. Já comprou algum veículo aí, já? A ideia do robô? Não. Cê já roubou algum veículo? Não, eu não. Então, é o seguinte. Ainda vai precisar do radinho. Deixa eu ver com as rádio eu tenho aqui. Eu vou te ensinar a ser o maior ladrão da cidade, cara. Tu vai me agradecer por isso. Você caiu do céu. Eu caí do céu pra você. Deixa eu dar uma olhada no outro veículo aqui pra ver se tem uns trens sobrando aqui. Calma aí. Ô, caralho. FG sempre erro. Calma aí. Caralho, é só carro, mano. Aqui não tem nada, cara. Que dá, cara. Tu quer passar perto de mim? Não, eu apertei o botão errado ali, ó. É, cara. Provavelmente vai ter nada nos carros. Acho que eu gastei tudo. Vamos ali. Vou comprar um trem pra nós. Tu é novo na cidade então, meu camarada? Qual que é o seu nome? Nem perguntei o seu nome. É, Lucas. Ô, Lucas. Meu nome é Zé Priquita. Prazer, tá? É, Lucas. Prazer. Aqui é o Zé Priquita na situação. Você tá com sorte. Você vai virar o cara mais rico dessa parada que é o seu. Pode ficar tranquilo. Pra agora, mano. Você gosta de aventura, cara? Porque eu sou aventureiro demais. Eu gosto. Tem celular já aí? Tem. Tem celular? Tem, tem. Tem rádio. Tem rádio também? Não, rádio não. Apagado. Quantos que é um rádio aqui, rapaziada? Mil? Para seu número aí. Pera aí. 3, 5, 1, 0, 8, 3. Como? Oi? Qual que é o número? 3, 5, 1, 0, 8, 3. Só um, mano. Só um. Só um que eu já tenho aqui. Aí, comprei, mano. Aí, é. Eu tô com uma chavinha aqui. Você já usou chavinha em algum lugar? Não, mano. Calma aí. Então eu vou tentar passar a chave. Só deixa eu comprar mais uma aqui. Eu acho que aqui tá fechado aqui. Para. É o quê? Tá maluco. Eu já tenho uma chavinha aqui, mas vou comprar só uma, caso eu erre, tá ligado? Ah, sim. É lockpick, né? É o non-nosh. Isso, isso. Fala, meu patrão. Dá uma chavinha pra nós aí. Uma chavinha, tá? Isso aí, meu parceiro. Só um minutinho. Ok. Vai fazer a boa, mano. Ali perto tem um lugar muito bom, tá ligado? Muito bom mesmo. Aí, os carros que nós pegamos aí vai rachando. Beleza, mano. Aí, o carro tu vende ou fica pra ti o carro? Aí, vende, tá ligado? Pega um dinheiro. Fazer um dinheiro. Fazer um dinheiro. Fazer um dinheiro. Derruba uma merda. Tu taca faca nele. Fala comigo, meu patrão. Já sim, meu rei. Falou. Mas pra quem aí? Pra mim aqui.